Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir 747 milhões de reais do governo federal vão financiar obra para melhorar o abastecimento de água em São Paulo. Energia limpa. A geração produzida pelos ventos aumentou mais de 130% em um ano no Brasil. Agências do trabalhador vão informar quem procura emprego como ser dono do seu próprio negócio. E ainda, acordos comerciais, troca de tecnologia, estreitar relações. É a expectativa para a viagem da presidenta Dilma aos Estados Unidos na próxima semana. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!